Eu quero chamar sua atenção agora aqui no nosso BG, porque é claro que através aqui do nosso WhatsApp a gente recebe muitas sugestões de reportagens, inclusive pedidos de ajuda. É por isso que eu sempre peço, se você está precisando de ajuda, se você conhece alguma situação também delicada, alguma família que está realmente vivendo um grande drama, passando realmente por momentos delicados, entre em contato aqui conosco. Hoje a gente vai trazer a história da Emanuele Vitória, uma menininha de apenas 9 anos que tem leucemia, mas que divide aí as suas lutas diárias com a paixão pelo time do Mirassol. A gente já contou o caso dela aqui no nosso BG, mas hoje a gente retorna trazendo essa história realmente emocionante de muita luta. Por quê? Porque ela precisa de ajuda, a família precisa de ajuda, é uma busca constante, diária, por medicamentos para que ela tenha uma melhora, uma qualidade de vida. E como sempre a gente sabe que é difícil, é uma burocracia para você conseguir através do Sistema Único de Saúde, remédios, que você consiga realmente o que você está necessitando no momento, para que haja uma melhora nesses casos. E parece que quando a doença é ainda mais delicada, quando os casos ainda são mais complexos, acaba realmente prejudicando, prejudicando ainda mais, porque tem essa demora no atendimento, na demora para a chegada dos medicamentos, e aí quem sofre é o paciente. E a gente está falando também de uma criança de apenas 9 anos. O Yuri foi até a casa dessa menininha e vai contar a história dela para a gente, a gente vai ouvir a família também. E é claro, desde já, eu já quero chamar a sua atenção, porque a gente quer ajudar essa família. E a gente vai ajudar com certeza. Coloca na tela para a gente do BG. Josi Dalben, a gente começa essa reportagem com essa cama repleta de itens do Mirassol Futebol Clube. Claro, a gente está aqui em Mirassol para trazer essa matéria, esse pedido de ajuda que vem aqui da cidade, para a gente entender essa história de essa menina que é fã do Mirassol. Olha quantos itens ela tem do Mirassol. Camisas autografadas. Mesmo passando por um processo tão difícil na vida, um período tão difícil na vida, que é a leucemia, encontra disposição, encontra vontade para estar sempre nos Jogos do Mirassol. Inclusive, eu já tive a honra de entrevistar a Emanuele, que daqui a pouco a gente vai revelar, em um desses Jogos do Mirassol. No confronto, segundo ela, ela está escondidinha ali, Josi Dalben. Ela está escondidinha, a China não vai revelar não. Não revela não, a China. Entrevistei você no Jogo do Santos, Emanuele. É isso? Então vamos revelar ela, essa menina linda. Vem cá, Emanuele. Olha lá, dá um oizinho ali para a câmera. Oi, gente. Olha, e pelo jeito, não apenas aqui a gente vê camisas do Mirassol, está estampada no seu corpo também. Sim, está estampada em todo tipo de lugar. É, tem até uma bandeira ali na sua cômoda. Sim, a gente dorme olhando para a bandeira do Mirassol. É. E todos os dias, antes de dormir, a gente olha para cada dia, quando o Mirassol jogar, a gente ganhar, né? Então, de fato, você está ali junto com a torcida, não para de torcer. Eu estou de longe, por conta que eu não posso ficar lá no tumulto da torcida, e eu fico de longe, mas eu estou lá cantando e torcendo para o Mirassol. Que legal. A Fúria é incrível. Inclusive, você tem um bonézinho aqui da Fúria, ó? Tem. Fúria, tem o vovô da Fúria, né, lá também, não tem? Tem, tem o nosso querido vovô. O vovô da Fúria, né? Eu entrevistei ele. Você viu a matéria? Eu vi. Você viu? Eu vi todos. Viu todos? Olha só. Vou chamar a mãe aqui para conversar com a gente. Vem aqui pertinho da gente. A irmãzinha está aqui também. Vem aqui você também. Bom, a gente vê essa alegria no rosto de vocês, mas a gente sabe que isso tudo é repleto também de muita luta, principalmente com aquilo que vocês descobriram em janeiro de 2023. O que está acontecendo com essa menina linda, cheia de vida? Olha que linda. Sabe fazer maquiagem, né, pelo jeito, né, mãe? Sabe, sabe. A gente descobriu uma leucemia, LLA. Descobrimos dia 1º de janeiro de 2003. Foi quando a gente internou e a gente começou a fazer vários exames. Mas antes, Manu tinha dado uma alerta. Foi até bom que a gente fale, para que os pais sempre fiquem alertos. Uma dor na perna. Que pode passar-se de uma forma muito tranquila, né? Sim. A criança brinca, pula, às vezes bateu ali e está sentindo a dor. Mas isso já se deu um alerta. Sim, mas a gente levou o pediatra. Mas o pediatra disse que era uma dor de crescimento. Mas era uma das sequelas que dão a leucemia. Já era um alerta da doença. Mas a gente não sabia. Aí começou a dar febre. Tem umas consequências da leucemia. Foi quando a gente internou e fez os exames. Entendi. E assim, como que está acontecendo esse tratamento, né? A gente vê que ela está super bem. O cabelinho está crescendo. Já deu uma... Os ciclos da químio, como que está isso? Ah, Malu, já é a segunda vez que cai o cabelo. Ela perdeu a primeira vez, que foi muito difícil. Mas com um sorriso no rosto, ela conseguiu vencer essa queda de cabelo. Porque a gente tinha tudo cabelo grande. Sim. Longo. E agora pela segunda vez caiu. Mas as quimioterapias dela estão super bem. Ela faz quimioterapia com esse sorriso. Tem as intercorrências, que tem dias que ela não está boa. Mas tem dias que ela está super bem. Entendi. E graças a Deus está evoluindo. Qual que é o prognóstico, mãe, do quadro clínico dela? O que os médicos falam sobre esse tratamento? Qual que é... O que deve acontecer para os próximos meses? A gente completou um ano. E a doutora disse que ela está em remissão. Remissão são três anos de químio e manutenção. E depois dois anos de acompanhamento. Então, no total, são cinco anos. Para depois a gente dizer que o Manu está curado. A equipe da Record, nós, estamos aqui. O balanço geral está aqui. Porque a família está fazendo uma vaquinha. Porque como a gente pôde observar, o tratamento é tudo feito no HCM. Pelo SUS, hospital da criança maternidade de Rio Preto. E tem custo. A vida, a nossa vida adulta, é claro, é uma criança. Não tem uma noção completa dos custos que envolvem tudo isso. Mas como a mãe estava me explicando. Eles estão com problema no carro. O carro que vocês estão hoje, é que hoje seja um carro emprestado? Estava me explicando isso? Não, isso é nosso. É. Mas a gente teve problema com ele. Mas a gente conseguiu tirar ele do conselho. Porque ele é o carro que a gente leva a Manu. Entendi. Para o hospital. Entendi. E agora, faz duas semanas que eu consegui a ambulância para levar ela. Mas até então foram anos aí nessa... Até então não tinha conseguido. Então era... O carro, a gente tinha batido. Depois o carro a gente conseguiu. A gente fundiu o motor. Mas Deus vai ali. Até que a gente conseguiu tiramos. Mas é um carro que ainda precisa. De cuidados ainda para a gente ter ele. Porque se a Manu dá 37,5 de febre. Eu já tenho que correr com ela. Então às vezes a gente não sabe se pode alguém vir buscar a gente. Se não pode. Então a gente teria... Vocês moram num local afastado, né? Sim. Não é tão perto assim da área central de Mirassol. Fica na Ucrins da Cunha praticamente. Aqui é um parente do meu esposo que decidiu para a gente ficar um tempo aqui. Até dar uma controlada. A gente agradece muito. Mas é um pouco distante. Vou deixar o WhatsApp aqui da família. O WhatsApp é o 17. Vê se eu estou falando certo. Tem 992583725. Sim. Esse é o WhatsApp da família. Se entra em contato. Eu acho que essa ajuda que a gente está mostrando aqui para vocês. É aquela ajuda que você vai levar para a procuração. Talvez para os seus próximos quatro anos. Porque essa menina vai precisar de ajuda por muito tempo. Até a gente conseguir de fato. Ter esse resultado da equipe médica que ela está curada. Porque enquanto isso. A família precisa levar. Manuela. Vou pegar. Olha o papel. Precisa levar a Emanuela no médico. Tem medicações. E tudo isso é muito caro. Sim. As medicações. Graças a Deus. A gente está conseguindo pelo SUS. A químio também é pelo SUS. Mas é o dia a dia. Sim. Hoje tem como fazer uma média dos custos? Como que fecha? Na hora que a gente bota na planilha ali os custos todos aqui. Não dá para saber hoje. Não. Porque a gente gasta muito em mercados. Porque a Manu a gente sempre tem que dar uma alimentação adequada para ela. Então é frutas que a cada dois dias tem que comprar. Legumes. Porque não pode deixar por causa de fungos. Carne mesmo se tira. Não pode dar depois. Porque é em meio de... Todo o cuidado. Todo o cuidado. Então é mais o custo disso. Com certeza. Manu vem aqui do lado. Vem aqui a família. A Glaucia está aqui. Cadê a irmã? Vem aqui. Vem aqui rapidinho. Para a gente finalizar. Devolver para o estúdio com a Josi. Quero que o China mostre o sorriso a essas meninas lindas. Que estão aqui. Vou deixar mais uma vez o WhatsApp da família. 992-58-3725. É o WhatsApp da família. Como ela falou. Se você doar um real. Dois reais. Já vai ajudar. Não ajuda. Esse valor. Esse é o WhatsApp. E você entra nesse WhatsApp. E fala. Qual que é o seu Pix? Glauciene. Glauciene vai passar o Pix da família. E você vai poder ajudar. Essa menina incrível. Que está lá na rede social. Faz um merchan do seu Instagram. O meu nome no meu Instagram é Manu Forte Corajosa. Manu Forte Corajosa. Arroba Manu Forte Corajosa. Sim. E o que você divulga lá no seu Instagram? As minhas maquiagens. O meu dia a dia. Tudo que eu passo nessa luta. Quando eu vou no Mirasol. As coisas que eles mais me ver ali é no Mirasol. É isso mesmo. Então dá um beijo para o pessoal ali. Um beijo. Um beijo, gente. E quem quiser te ajudar, só fazer o Pix. Isso. Toda ajuda é bem-vinda. Mostra a irmã linda aqui mandando um beijo também. Que meninas lindas. Parabéns pelas filhas que você tem. Com imagens do meu amigo Edmilson China. Yuri Macri. Aqui de Mirasol. Para o estúdio do Balanço Geral. Obrigada, Yuri. Obrigada pelo China também. Eu estava acompanhando aqui a reportagem toda, né? E no início, quando a gente chamou. Eu falei que parece que quanto mais a doença é complexa, quanto mais o caso é delicado, parece que é mais difícil ainda de você conseguir o que você necessita para ter uma qualidade de vida. Eu sei muito bem porque há anos fazendo reportagens assim. Então eu quero fazer um apelo mais que especial, como sempre, para o nosso público generoso de casa. Porque eu sei que vocês são, você pai, você mãe que está me acompanhando agora. A gente está falando de uma menininha de 9 anos, da Manu, que graças a Deus eu estou vendo ela com esse sorriso no rosto. Parece que está tudo bem, que não corre risco. Mas há mais de um ano enfrenta e luta contra essa doença grave que é a leucemia. E a gente sabe que realmente é um caso de extrema importância que a gente tem que dar atenção porque é muito delicado. Eu imagino que esses pais estão passando, né? E a gente foi atendê-los por quê? Já pela segunda vez. Porque são de família humilde, simples. O pai trabalha, mas realmente as condições não dá para poder atender tudo que necessitam. E aí eu estava pensando aqui também durante a reportagem, porque a situação não muda, né? Não muda. Porque como tem essa deficiência ainda na saúde, no sistema único de saúde, ela está fazendo tratamento, mas ela ainda não tem o que ela precisa. A gente ouviu a mãe falando da questão aí para conseguir uma ambulância, para poder levá-la para fazer o tratamento, para fazer as sessões aí de quimioterapia também. É uma coisa que não dá para a gente acreditar que aconteça. Mas acontece. E vai continuar acontecendo, né? Por isso que a gente mostra, porque é a realidade de muitas famílias, famílias que têm crianças que precisam de ajuda, como a da Manu aqui. E quando é criança, parece que a gente fica ainda mais com aquela sensação de potência, né? Nossa, eu queria fazer tanto, mas eu não consigo. Então chegou o momento, talvez, da gente fazer. Porque de repente você vai entrar em contato com a família, você queira levar uma palavra de amor, de carinho, de afeto, de força nesse momento, ou você possa contribuir aí com o que você puder também. Com alguma quantia em dinheiro, com o que você puder ajudar. Toda ajuda será bem-vinda. Para você, de repente, não custa nada. Mas para a família aqui da Manu e para a própria Manuzinha, vai fazer toda a diferença. Então o telefone está na tela e eu faço esse pedido, esse apelo, que é o 1799258, 3725, 1799258, 3725. A gente vai voltar nesse caso também, talvez na próxima semana, para saber se ela recebeu as doações. E a gente vai tentar também, depois eu vou falar com a minha produção, para ver se a gente consegue algum órgão que possa ajudar a Manu também, a família toda, para que ela não tenha tanta dificuldade, para que ela não tenha tanto transtorno na hora de conseguir aí esses medicamentos, o transporte também, para levá-la até o hospital. Porque é de direito, é de direito, independente aí se for criança, adulto, idoso. Mas ainda mais num caso tão delicado como esse, de uma doença também como essa, né, que é a leucemia. Então eu vou pedir um apoio depois para a nossa produção, para a gente voltar semana que vem nesse caso. Mas eu conto com a sua colaboração também, tá? 1799258-3725, para a gente ter essa corrente do bem, ajudar essa menina, essa torcedora do Mirassol, né? Olha que fofa, tá ali brincando, feliz da vida. Para a Manu nada tá acontecendo, né? Mas a gente sabe, no fundo a gente sabe a dor e a luta diária que essa família tá carregando, né? Então vamos ajudar, porque fazer o bem, fazer o bem é sempre bom, né? A gente fica mais leve e a gente ajudar o próximo também, aquela sensação incrível de paz no nosso coração.